eu não tenho, é você que me comeu meu deus! ó é você que me comeu? ali alistoro! caralho cara e corno? corininha? tamo corininha o porra corininha? ai te dei corinha ainda em, ai se não falar que fa um suporte corno, mas errou isso ah não, sério eu acho que eu perdi um pouco de vida calma maize, perdeu o jogador de free fire, calma você também mato o jogador de free fire, ai mato, ai não sei quem eu mato, estou muito confuso calma a boca e grud ju na pegadinha poxa sadinho por questão porra isso é mal porra maize, vai confite mais vamos vamos, só falta a gente é pra ficar engraçado no video, eu sei disso eu tenho certeza que é pra ficar engraçado no video ouro maldito estou jogando mal mas é pra ficar engraçadinho ah ta é? não agora que eu vou andar mesmo ta gravando o video eu to gravando o video talvez você vai aparecer no meu canal, você tem alguma coisa pra dizer? é isso ai mago, você é muito experiente com as palavras ah mas eu to um pouco, um pouco, um pouco, um pouco lagado pelulo não é assim mago, é esbiriding, me pawe uuuu 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 Uauuuu Oh meu Deus! Maze? Gamers? Oh meu Deus! Maze? Ih, eu acho que a Maze veio morrer. Vou ficar aqui. E olha lá. É, a Maze caiu. Eu vou matar a Maze. Mas na hora que ela fez um A. Ah, e ela caiu, mas ela tá indo base. É, mas ela tá indo base. É, mas ela tá indo base. Quase matar ela é. Aí falou A. A garota foi de mim que vim. Ela voltou. Maze, eu não tô te ouvindo. Talvez você esteja muito gay pra eu escutar. Acho que a internet dela tinha... Eu não aguento, eu não consigo trollar você. Olha o que eu sei fazer, Maze. Viu a pose de gay? Nossa, eu botei de foto. Ah! Bata aqui. Bate de minha mulher não. Você já tem o seu. Se quiser corra, você vai precisar os outros. I've been failing. I know you so, no! Corra não. Bate na torre. Nyaaau! Ele não quer que eu bata na torre. Ah! Ai! Ai! Fiquei em semana. Ele não quer que eu bata na torre. Ele quer que eu morra pra torre. Quem tá pegando carona na minha base? Por acaso tu é? Ah! Olha o que eu preciso fazer. Olha o que eu preciso fazer. Pose de gay. Não! Deixa eu fazer a minha pose de gay sozinho. Pose de gay. Sai! 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 Pose de gamer! Sai! 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 Pose de gay! Piso, otária! Eu fiz a pose de gay. Parabéns! Ah é? Nossa! Esse flash não volta, velho! Que coisa estranha! Oh! Nós tá sem... Eu e a Maisie tá sem... 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 Tem flash faz um maior tempo. Eu e a Maisie também sem pênis. O Lago! O Lago! O Lago! O Lago! Por que eu entrei na parede? Eu entrei na parede! Eu entrei na parede! O Lago! O Lago! Eu entrei na parede! Mano, você viu que eu... Mano, eu entrei na parede! Você viu? Aaaaah! Que f***! Ainda bem que eu tô gravando isso! Porque aí eu posso falar assim... Caralho, eu sou... Eu sou um descobridor de bugs! Muuuui! Não! Ele é muito bom! Eu acho que ele é melhor do mundo! Que tipo, rapaz! Ele tá pra gente! Mano, eu acho que ele é melhor do mundo! Você mesmo! Vai por cima! Vamos por baixo! Ele fugiu! Ele tá aqui ainda! Olha lá, mó gay! Ele é gay! Ele é melhor do mundo! Caralho! Caralho! O que isso faz? Ai, meu Deus! Não! Eu não consigo tacar o que da ela! Vamos, Mago! Ai, meu Deus! Ah, foca nesse! Foca esse cara aqui! Os caras indo na base! Ai, focando nele! Com o fardo tá atrás do cara! Que cabelo! É, Mago, ele me comeu! F***! Mago, ele vai te comer! Mago, ele me comeu! Oh, gente! Para de fidar, cara! A gente tenta, mas não posso! Se eu não fidar a cada um segundo! Não sei o que acontece! Oi, Mago! Eu posso dançar! Ahn! Pose de gay! Ahn! Pose de... Macho! Ahn! Não é pose de gay! É pose de macho! Agora eu percebi, ó! Pose de macho! Ai! É bicha! Ei! Que papo! Ué! O cara é louco! É louco! Eu tenho todo mundo! Eu tenho todo mundo! Eu tenho todo mundo! Eu tenho que macho nesse aí, para ele não curar! Peguei a minha kill! Ai, morri pela minha kill! Eu sei! Segurar a base! Não! Ah! Então tá! Vamos bater aqui então! O que é ser base? Manito! Manito! O que é ser base? 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 Eu só errei de propósito! Pra ficar engraçado no vídeo! Cê tá doendo! Eu tenho ultime! Cê acha que nós mata? Ou cê acha que nós mata? Ele mata nós! É que o que eu vi... Eu vi e nem lembro na minha pãe que vocês mataram? Ah, não tá! Eu cobei ainda! Eu quero ajudar nós desses aí! Obrigado! Estouissentando. Paralho! Que bonitinho! Ah! A... Pegou a cabeça por causa de mim! Sim, no caro! Vem, 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 vêm os 6 3 que vem vêm vêm! Vem vêm 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 vêm! Olha, eu tenho ult! Eu tenho ult na minha Last detention, espero os caras vêm vêm! Só com o mid, se possível! Aí, quem pôs aquilo lá sabe que todo mundo tá aqui, né? Boa mago! Udei todo mundo, udei todo mundo! Uuuhuuuuu! Udei todo mundo! Você flechou ali ou fez��ominhas? Gente, eu não fui achar esse... Nossa, gente, é muito bom. Ai, errei. Errou? Foi bem. Não. Acertei, mas do lado errado. Mas não tem ward não. Eu tô averiguando a situação. Eita, tem ward sim. Agora irei falar. Fultor! Por que não? Calma, mago. Você é gay. Ai, meu deus. Ia meter, ia meter. Nossa, a gente joga tão bem o Rush. Você viu a gente chamando a atenção deles? Ah, não. Ele tá olhando todo mundo. Ah, eu me matei. Eu tava debaixo da todos. Gostou? Tão te pingando, olha lá que exotado. Ai, matei. Olha, gente, eu tô relaxando ali no canto até eu não morri. Ah, que bom. Relaxado. Relaxado. Ai, achei difícil. Mas como é? Aham. Aham. Achei que eu não ia ganhar mesmo não. Eu só te pô завendo. Tá muito apよ, gente. Vamos lá. Aham! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho